Daniel Ratano E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Julio Cateroide e no vídeo de hoje é a segunda parte do bate-papo com o Libose Caso você não tenha assistido a primeira parte, estou deixando aqui no card no canto Então se você curte o RPG, o Enigma, quer saber como funciona a cabeça de um Tibiano para desvendar um mistério Ou até mesmo entender como que a Sip pensa para criar algo novo, fica comigo que você não vai se arrepender Estão prontos? Vem comigo Agora a gente vai para a cidade de Oramonde, a cidade de Oramonde já existia aqui A inclusão da cidade de Oramonde foi um pouco antes, mas a pista que estava escondida na cidade de Oramonde só foi necessária nessa etapa da Quest Ninguém tinha descoberto ela ainda, então depois de muito revirar a cidade de Oramonde foi descoberto que tinha uma pista aí dentro E essa pista da cidade de Oramonde foi o que levou a gente a progredir na próxima etapa da Quest Quando veio a atualização que foram incluídas as Warzones 4, 5 e 6 A gente obviamente sabia que devia ter alguma continuação para as coisas que ficaram sem solução dessa Quest Ou seja, a Elite Light Sphere ou alguma pista nova E aí todo mundo que já tinha passado esses anos ali tentando desvendar os mistérios dessa Quest Já foi animadão lá para a Warzone E aqui a minha participação é maior Então aqui eu comecei a investigar, a ler os textos, a participar mais dos grupos que estavam tentando descobrir mistérios no jogo e tudo mais Também foi a época que eu comecei a fazer live e tentar produzir algum conteúdo para compartilhar essas coisas que a gente ia descobrindo com os outros jogadores Dentro da cidade de cá você vai conseguir passar os teleportes aí do Gnome Hub e acessar as Warzones 4, 5 e 6 Dentro das Warzones, depois de procurar um bom tempo, eu percebi que tinha, em uma dessas lives que a gente estava investigando coisas Eu percebi que tinham duas estátuas estranhas, diferentes do padrão das outras estátuas que tinham dentro dessa cave Então assim, muito das descobertas é ficar olhando o que tem de novo e tentar observar o mapa, tentar entender o que foi colocado e assim por diante Lembrar o que tinha antes também, né? Numa dessas Sim, sim. O cara que começou a jogar nessa época aí da Warzone e não viu o que aconteceu antes, ele nunca vai descobrir nada Já tem tanta coisa a mais que passou e que ele não percebeu, né? Ou que ele não sabe, vai fazer muita falta para ele para entender o resto da quest Mas, quando veio essa etapa das Warzones novas, eu percebi que tinha essa nota na parede um pouco estranha, que tinha esse ponto no mapa E um pouco mais para frente tem outro. O único lugar desse mapa inteiro que tem estátuas é esse aí, tá vendo? Aí eu percebi que tinha essas estátuas diferentes e eu resolvi clicar para ver o que acontecia Quando você clica, ele faz uma eletricidade. Eu falei, tá bom, vou clicar na outra e olha o que aconteceu Ah, para. Qualquer um conseguiria fazer isso? Qualquer um que tivesse... O boss É, é isso aí. E aí, cara, caímos em mais um lugar E nessa hora, nessa hora aí, já estava, cara, eu estava maluco, gritando na live, ligando para os amigos Falando, acabei de descobrir, a quest não acabou, tá ligado? Nessa etapa, cara, eu estava fora de mim E aí, a hora que eu vi que chegamos num lugar novo, eu falei, pronto, tem mais coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer E aí, o livro que é encontrado nessa sala diz, olha, o mecanismo para acessar o quartel-general está ativo E esse é um diário do cara que ficou cuidando desse lugar Basicamente, um resumo grande do que aconteceu com ele Foi que falaram para ele, olha, você é o guardião desse portal aqui Então falaram, olha, você é o guardião desse lugar aqui E ele tinha que ficar cuidando desse lugar Então ele cria a ovelha, ele planta arroz, cuida das coisinhas que tem aí Tem muita gente que faz parte desse conselho, né? Desses observadores de planos Que entra e sai do quartel-general o tempo todo e não sei o quê E ele começa a relatar que ele percebe que as pessoas pararam de aparecer Que as pessoas pararam de ir até aí Ele continua tocando a vida dele, relatando o que está acontecendo Mas depois de um tempo, ele percebe que não vem mais ninguém Ele começa a questionar, será que ele foi abandonado sozinho aí? O que aconteceu com os outros observadores de planos? E aí, no fim, ele descobre que ele está sozinho E ele entra para ver o que aconteceu Ele também é um observador de plano Ele está encarregado de cuidar desse lugar E ele acaba descobrindo que ele ficou sozinho E que ninguém mais passa aí Aí ele entra dentro do quartel-general E essa é a última pista que a gente tem, o diário dele Clicando nessa caixa que está ao norte do dispositivo A gente encontra esses óculos E esses óculos são a nossa nova pista do que fazer para prosseguir Então você vai perceber agora que esses óculos, eles parecem... É um item diferente, é um capacete Você pode vestir o item, né? Mas que ao usar esse óculos aqui perto da plantação de arroz Aparece um fantasma ali Que da hora E aí a gente já entendeu a brincadeira A gente já entendeu que, bom, se eu usar esse óculos no lugar Vai aparecer alguma coisa Agora é só saber o que a gente precisa fazer, né? Então vamos começar E aonde usar? Exato, igual a gente fez com a bússola Vamos começar a usar o óculos em todo lugar Pronto Puta, né? Pouco lugar para usar, né? Então, mas a gente já tem um histórico de lugares que a gente poderia usar, não tem? Cidade de Abe, Venor, Krylos, Otherworld, lá onde a gente foi Enfim, todos os lugares por onde a Quest passou até agora Então a gente volta para esses lugares E tenta usar esse óculos para enxergar se a gente encontra alguma coisa lá Aí, cara, é uma baita viagem Porque você tem que repassar por todos os lugares que a gente já passou E usar o óculos lá para ver se esses fantasminhas vão aparecer Ou se outras coisas podem aparecer, né? Fui até Abdendril, cheguei no lugar Abri lá o lugar Usei o óculos, o que que acontece? Ah, tinha ali Falei, aí eu tenho certeza que a brincadeira está certa, né? Eu usei o óculos, vi o fantasminha O que que eu tenho que fazer? Vou tentar no outro, né? E você começa a perceber que todos os lugares importantes da Quest Todos os escritórios dos observadores de planos Todos os acampamentos científicos lá que eles estavam examinando lugares Vão aparecer esse mesmo fantasma para você E o que exatamente significa os fantasminhas? Você não sabe ainda Não faz nenhum sentido nesse momento, tá? Você só sabe que ao usar esses óculos você enxerga coisas que você não enxergava antes Depois de enxergar todos os lugares que você visitou no passado Se você voltar e enxergar o fantasma lá Você vai ganhar acesso a um lugar que você não tinha ainda Passa da parede Usa lá o óculos Eu até usei perto da pedra para ver Mas não... Ele fala que apesar do azul, né? Não acontece nada Mas aí perto da forja acontece Então, na verdade Os lugares que você tem que usar o óculos São perto desses equipamentos que pertencem a eles, né? Que a gente até agora usou, testou Conseguiu usar um pouco Mas não sabe a fundo para que que eles servem Uma coisa interessante é que aqui em Krylus Quando você vai usar o óculos Você não precisa fazer o puzzle de novo, tá? É só você clicar na parede Se você já passou uma vez Que ele te permite passar direto para dentro da sala E tem alguma dica? Alguma pista para isso? Não, só se você tentar Essa quest, como eu falei Não tem nada sobre ela, né? Então aí, nesse momento A gente já sabe o que fazer Eu tenho que andar até todos os lugares Onde tem a forja E usar novamente Existe mais um lugar Que a gente não tinha encontrado ainda Mas que aparece nessa etapa da quest Porque você não tinha A gente não tinha descoberto ainda Que existia um lugar Que pertencia aos observadores de planos Dentro da cidade de Oramonde Então aqui, descendo os bueiros de Oramonde E Oramonde já tinha sido implementada Já fazia um tempo, né? Mas ninguém tinha achado ainda esse lugar Então a gente vai descer os bueiros E vai até lá ao norte Num lugar onde pouquíssimas pessoas Têm interesse de passar Porque as criaturas aí no bueiro de Oramonde São chatas demais Deixa lento, bêbado Paralisa tudo Te atrapalha um monte no caminho Então esse andar já é chato O andar de baixo é mais chato ainda Que tem as criaturas da Warzone Sabe aquele fungo gigante lá Chatão? Pois é, então nesse andar é chato O andar de baixo é pior ainda Mas algum jogador E não fui eu, tá? Algum jogador que teve muita paciência De passear por aí Descobriu que no andar de baixo Havia um piso de bueiro Daqueles que a gente tá acostumado A se enfiar no jogo Que levava pra uma sala estranha, né? Quando o cara falou Olha, tem uma sala estranha Aí correu todo mundo pra ver A gente descobriu que este era o lugar Que faltava pra gente usar os óculos Eu acho que esse foi o último Que a gente usou Porque todos os outros A gente já tinha passado antes O único lugar que a gente ainda não tinha Usado os óculos pra testar Era na verdade essa sala aí Não tem nenhuma grande descoberta Nessa sala Que pertence aos observadores de planos Mas é mais uma sala Que pertence a eles E a gente acabou achando Aqui, eu quero ver Você desce correndo Reza pra não tomar trap, né? Porque é morte certa Aí, olha só Olha o bueirinho lá, ó Tá, essa sala já tinha antes Só o bueiro que não tinha Não, a sala O bueiro também já tinha Só que ninguém tinha achado ainda Desde quando tem esse bueiro aí? Desde o update de 2014 Quando a Doramonte foi colocada no jogo Sério? Que ninguém desceu nesse bueiro? Não, ninguém Achei de coisa ali Só quando tava procurando Algum tempo depois É que acharam essa sala Porque, na verdade Essa sala Eu acho que ela foi encontrada antes Junto com aquela outra Que tem o bloco Que é parecido com esse Só que aí tem um livro Que explica Que esse bloco Não serve pra nada Que o bloco correto pra usar É o bloco que tá lá Dentro da cidade AB E aquele outro da mina Que a gente usou lá pra passar A gente só vai mesmo Dentro dessa sala Pra essa etapa Porque aqui você Não faz nada de útil, né? A forja tá quebrada O livro não funciona Na pedra que tá aí É a pedra errada, né? É a pedra ruim Ela não funciona bem Ela tá... Tá vendo? Você não consegue olhar a pedra inteira Então esse lugar é um lugar inútil Que eu acho que algumas pessoas Já tinham descoberto Mas que só foi ter uma utilidade Nessa etapa da quest Porque Você não faz nada nessa sala Mas o fantasminha aparece nela Ele tá aí também Exato Então você é obrigado A passar por essa sala Nessa etapa Eu realmente só fui descobrir Que essa sala existia Nessa etapa da quest Eu descobri a outra pedra antes Nunca tinha precisado E até aí E quando falaram dessa sala A gente pensou Bom, então preciso usar o óculos Nessa sala também Pra conseguir ver o que acontece Depois de usar o óculos Em todos os lugares Incluindo o Otherworld Lá onde Eu acho que eu não voltei Pra mostrar Você volta dentro da Warzone 4 Lá onde a gente foi Encontrar esses óculos E agora a gente vai ter Uma mudança Importante pra quest Depois que você encontrou Todas essas Essas criaturas Nesses fantasminhas Que a gente até agora Não sabe quem são Você vai conseguir Fazer uma coisa nova Naquela sala Essa etapa Da quest Eu fiz em Pouco depois do update Das Warzone 2017 Na época que ainda dava Pra empurrar o cara na lava Ele tomava 2k de dano e morria Não que eu tenha feito isso Jamais Não, lógico Mas assim Eu tava fazendo live Nessa época E aí, cara A hype tava gigante Pra descobrir Como é que passava Disso aqui Assim Várias madrugadas Acordar tentando descobrir O que fazer aqui E nessa etapa Quando você usa O equipamento Depois de ter visto Todos os fantasmas Quando você usa Essa forja aqui O portal se abre Pra você passar E agora, meu amigo Começa A primeira grande descoberta Que eu fiz dessa quest A live tava tipo Bombando Tinha 400 mil pessoas Na live Tentando descobrir O que que era isso aqui Como é que passava E foi uma das coisas Mais legais Que eu já fiz no Tibia Porque pra prosseguir Na quest Nessa etapa aqui Tá, tem um labirinto Esse labirinto Tem três NPCs Que a gente tem que conversar Tem vários livros aqui Contando sobre Os observadores de planos Quais são as intenções deles O que que eles fazem Por que que eles Se escondem tanto E também tem Uma coisa importante Esse lugar Tá completamente vazio Então assim como O cara ali fora Relatou que esse lugar Não tinha mais ninguém Ele realmente Está vazio Não tem mais ninguém Os óculos Já não servem pra nada Nessa etapa da quest E aí começa a investigação Aqui dentro Pra saber o que que eu vou fazer Nessa etapa da quest O que que eu devo fazer aqui O que que eu preciso fazer Nessa etapa Pra gente Progredir na quest E acho que a parte Mais legal de todas Foi que essa parte Foi feita na live Com centenas de pessoas Ajudando a testar teorias A falar Putz, o que que eu faço aqui O que que eu não faço E foi muito legal Porque assim Essa foi uma descoberta Em conjunto Assim, total Todo mundo ao mesmo tempo Ali tentando Pra chegar finalmente A algumas conclusões Que a gente chegou Esses fantasmas Que são fantasmas Dos plane gazers São na verdade Todos aqueles caras Que entraram aqui E que morreram Então é por isso Que ele não enxergava Mais ninguém Porque todo mundo Que tava aqui dentro Morreu Todos os observadores De planos morreram Então a impressão Que a gente tem Nessa etapa É que não tem mais Nenhum observador De plano vivo Vivo, sim Que eles já eram, né Mas a gente vai Progredir aqui E vai procurando Dentro dessa Dessa sala Tem alguns livros Legais Um desses livros Chama O Sábio Viajante Então esse livro Diz que tem um sábio Viajante Que viajou pelo mundo E ele é de Edron Ele fez sete jornadas Para os picos mais altos E profundezas mais profundas Nas suas sete jornadas Ele visitou Fierronja Ice Islands Oramondi Plains of Havok Hazakai lá em Zao Rochamu e Tiquanda E aí ele tinha Suvernis Que ele foi acumulando Ao longo do tempo E entre eles tinha Uma pintura de um Gosler Uma Opticordine Sphere Um Key Ring Uma Basket Com os Puppets Dentro Um Werewolf Amulet Uma Pillow Backpack E um Detector de Fantasmas Que um Ghost Detector A gente não sabe Que item é esse E aí aqui diz Que ele obteve Essas coisas De várias maneiras Diferentes Tipo Pegando num corpo Pescando Fazendo experimento Mágico E assim por diante Os sonhos deles Desse cara Foram pegos Em pedaços Então fala Que em Tiquanda Foi antes dele Encontrar alguma coisa Numa fogueira Então isso é tipo Um puzzle Que você vai ter que juntar Pra passar de uma etapa Aqui nessas salas Então só pra gente saber Que esse livro Dá a resposta Pra uma das etapas Que a gente vai fazer Daqui a pouco Outro livro Que a gente encontra aí É o livro Do Canus Que também era Plane Gazer Ele também era Um observador de planos E ele não se encontra Mais aí por algum motivo Que diz que os caras Colocaram muito esforço Naquela área Onde a gente descobriu Aquela pedra E que nem eles Poderiam descobrir Os segredos da pedra Que precisaram desse cara E dos amigos dele Ele disse que Um assistente deles Teve uma ideia brilhante De fazer réplicas Daquela pedra E aquela que tá em Oramonde É uma réplica E ele diz também Que entender as paredes VB e VC Que a gente já descobriu Que dá a palavra Play de Strider Foi bem óbvio A pedra né Com as paredes VA e VD Não servem pra nada E ele também diz aqui Que se você Tiver tempo Não deixa o Tassonde Sair Que o Tassonde É um assistente Não deixa o assistente Sair com esses papéis Daqui E que essa descoberta Foi um esforço de equipe Que não foi só ele O cara que Que teve as descobertas Então um dos livros Mostra isso O outro dá aquela dica Pra gente Que a gente vai usar já já O outro Fala um pouco Sobre Os seres dimensionais Uma captura de sucesso E fala também Sobre As espécies Que estão Nestas salas aí Esse livro Que a gente tá vendo agora Ele fala sobre as criaturas Que estão nessa sala Eles pegaram essas criaturas De algum lugar Acho que as criaturas Já vão aparecer Pra gente também E o último livro Fala sobre lugares perdidos Sobre os cubos Que até agora A gente não faz ideia Do que são esses cubos E dá mais duas pistas Pra gente falar Com os outros NPCs Tem três NPCs Dentro desse Desse lugar Que a gente tá aqui E esses três NPCs São necessários Pra prosseguir na quest Eu acho que O importante é falar Aqui Que as pistas Pra dizer as palavras Certas Pra esses NPCs Estão na própria Na própria sala Aqui tá Você vai encontrar Essas pistas Nos livros Que estão na sala Pra conseguir conversar Com os NPCs Então aqui Você precisa coletar Três chaves vocais Ou seja Você tem que conseguir As palavras certas Pra falar com esses Três NPCs E se você conseguir As palavras pra falar Com eles Você vai Poder prosseguir Na quest Já que um dos livros Diz que as paredes VB e VC Estavam corretas E as outras não Então a palavra Plane Strider É importante aqui E é justamente A palavra Plane Strider Que serve pra gente Conseguir conversar Com os NPCs Quando você fala Hi pra ele Ele te ignora Completamente Quando você diz A palavra Plane Strider Ele te responde E óbvio que essa pista A gente só ia descobrir Lendo o livro Que tá perdido aí Por esse lugar E ele fala assim Eu te pergunto Sete Se você sabe a resposta Eu vou manipular O vórtex de energia Que vai me libertar E vai te libertar também E a resposta pra isso É cinco Porque se você olhar O resto do texto aqui Olha só o tamanho Da bagunça aqui É um quebra-cabeça Com quantidade de letras Das coisas que ele disse Se você falar oito Ele vai dizer cinco Porque H tem cinco letras Se você falar Dezesseis Ele vai falar sete E assim por diante Então e quando ele fala Seven Você tem que responder Quantas letras tem seven Aí tem cinco letras E aí ele te Ele fala Então você tá certo Eu estou livre Aliás Você tá livre O vórtex de energia Reagiu Mas eu ainda não tô Então use a sua Liberdade Com sabedoria E evita ter um destino Como o meu E tenta encontrar o motivo Por essa briga toda Que aconteceu aqui Que eu acho que deve ter sido Que matou todos os Os plane gazers O segundo riddle Que é esse aqui Que a gente tá vendo É sobre aquele livro Que a gente viu O Viajante Sábio Então você tem que ler Aquele livro E responder as coisas Pra ele aqui Ele vai te perguntar Na terceira jornada Do Viajante Sábio Ele encontrou um artefato Você tá preparado? Aí você já sabe Que tá lá no livro isso Você fala que sim Onde foi que ele tava Na terceira jornada? O segundo livro Era a ferronja Aí ele fala O que que ele pegou lá? Aí você vai falar Que foi uma tinkey Ele vai falar Beleza Como ele pegou a tinkey? Dentro de uma caixa de comida Eu fui procurar lá em ferronja Não achei nenhuma Só pra gostar Mas aí ele fala Que você é sábio Que você conhece bastante Da história dele Então ele vai abrir O portal de energia pra você Boa sorte na sua jornada É isso que ele fala O último cara Que a gente vai conversar Esse NPC Dipling Que chama Vox E aqui Esse foi o mais difícil De todos Cara Porque ele fala Com você Em linguagem Dipling Então ele diz Ele faz uma pergunta Em linguagem Dipling E você tem que responder O nome Na verdade o que ele diz É Surface Dweller Deathbringer Então Quem é o cara Que trazia a morte Da superfície E o nome desse cara Segundo os livros lá É Burrell Se você conseguir falar A palavra Burrell pra ele Ele vai dizer pra você Que tudo bem Ele liberou energia Eu tenho que falar em Dipling Pode ser em Dipling Ou não Ele responde os dois E aí Esse portal Vai aparecer aqui Pra você Vai poder entrar ali Pra encontrar O boss Que chama Last Playing Gazer Traz ele aqui Traz ele aqui Game Boss Ele toma dano Faz ele passar Faz ele passar Passou Passou Mete bala nele Ele não passou Vai Passou 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 Bota ele lá Bota ele no canto Tá bom Mano Bota ele lá Eu vou tirar Vai Puxa 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 Envolve ele Envolve ele Envolve ele Envolve ele Tá ali Vamos envolver ele Ele tá apoiando Bora Bora Envolve Envolve ele aqui Envolve ele aqui Bond Passa pra frente Caralho Boa Boa Ele não sumonou Bicho gente Vamos bater Vamos bater Bate 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 Levou Reta dele Aí Caralho Caralho Ele tá apoiando muito mais Tá mano O que a gente fez certo Gente O que a gente fez certo Eu não cheio no bode 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 Aí regaça 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 Tá Eu recomendo você botar No tampo Porque a gente não sabe o que acontece No final É Vai saber se tem alguma coisa Depois Vai bater Vai bater É que eu tô Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Boa Renova as vozes Faz o diabo Pronto D-cube D-cube Boa Boa Senhores Primeiro boss completo Caralho D-cube Bonito Corra Na segunda tentativa A gente conseguiu Matar o boss E foi aí Que a gente pegou Pela primeira vez O cubo O cubo do qual Aquele livro Que a gente encontra No caminho Falava de um cubo Que tinha superpoderes E tudo mais E a gente encontra De fato Esse cubo Como o loot do boss Lembrando que Pra enfrentar O último Plane Gaze Você vai encontrar Ele mais três criaturas Ele vai trazer Um Mad Mage Que inclusive Há boatos De que o Mad Mage Dropa igual O Mad Mage normal Tem também O Malhawk Que é uma ilusão Mas é um Malhawk Também É forte igual Bate pra caramba Igual E tem um Obujo Não é o Jaú Que é o mais fortão Mas ele faz também Uma invocação De um Obujos Dentro da sala E esse Obujos Te arrebenta Também bastante Antes de você Encarar o boss Então toma cuidado Com eles Mas assim Mata os três E depois mata o boss E depois mata o boss Não é tão complicado Assim Precisa de um time De cinco pessoas O drop desse boss Vai ser sempre Esse cubo Com uma parte Faltando E aí começou A nossa jornada De tentar descobrir Que diabos A gente faria Com esse cubo E foi mais um ano Esperando pra conseguir Fazer alguma coisa Com ele A gente só vai conseguir Fazer alguma coisa Com ele Em 2018 Descobrimos que existia Um cubo A gente já leu Lá nos papéis Dentro do quartel General dos observadores De planos Que esse cubo Tem poderes incríveis Mas um ano Praticamente Entre seis meses E um ano Que a gente ficou Caçando tudo Que a gente podia Dentro do jogo E não descobriu Nenhuma utilidade Pra esse cubo A gente sabe Que falta uma peça dele E aí no update De verão de 2018 Vieram Falcão Bastion E nessa época Também apareceu Um túmulo Do Galten Que é Um dos personagens Importantes Pra essa história Galten Ele O noivo Lá da Scarlet E ele tem um papel Super importante Aqui A gente vai acabar Encontrando Uma próxima pista No update Que veio O Falcão Bastion Dentro do túmulo Do Galten Que é o esposo Da Scarlet O amor da vida Da Scarlet A gente acaba Descobrindo Que ao clicar Nesse túmulo O túmulo Se abre E você encontra A peça Que faltava Deste cubo Você encontra A pecinha pequena Agora O mistério Todo Tá Em como é que eu faço Essas duas coisas Se unirem Não dá pra usar o item Não dá pra Arrastar Inclusive Eu tentei Eu tentei Eu tentei todo tipo De coisa idiota Que você imaginar Inclusive Colocar No meio Do túmulo Aberto Os dois itens E esperar o túmulo Fechar pra ver Se juntava Fim das contas Não funciona E eu perdi os itens Sério? Sim Não funciona Ele fica lá Fechado E você não pode usar Mais do que uma vez Por dia Então dá o server save E você perde os itens Mas qualquer um Pode clicar no Só pode abrir o sarcófago Do Galten A pessoa que já fez Todas essas etapas Da quest Até matar o primeiro boss Que é Aliás o segundo boss Da quest Que é o Last Plane Gazer O último observador De planos Agora fica muita dúvida Nos jogadores Sobre uma coisa Que acontece Lá no Cobra Bastion Onde fica a Scarlet Etzel A Scarlet é um boss Que tem uma ligação Amorosa com o Galten E eles se separam E eles tem um destino Horrível Ela toca a vida dela Pra um lado E ele fica dentro Do Falcon Bastion Ele segue junto Com a Ordem dos Falcões E ele acaba Tendo um destino triste Ele morre E ela fica Tocando a vida dela Lá dentro Do Bastião das Cobras Uma coisa que acontece Dentro do Cobra Bastion É que toda vez Que algum jogador Está enfrentando A Scarlet E você está lá Dentro do Cobra Bastion Aparecem umas mensagens Da própria Scarlet Falando com você Por telepatia Então a Scarlet Te manda várias mensagens Dizendo Eu consigo te ver E ela te chama De Plane Gazer Ela fala que você É um observador De planos Porque você já Enfrentou O Last Plane Gazer Lá atrás E você está em posse Do cubo E você também já avançou Na quest o suficiente Para ela te considerar Um observador de planos Mas você ainda não sabe O que significa Isso que está acontecendo Então toda vez Que você entra Aqui dentro Do Cobra Bastion E a Scarlet Está sendo enfrentada Ela vai ficar Mandando mensagens Na sua tela E isso deixou Muitos jogadores Perdidos Completamente perdidos Pensando que A solução Para juntar o cubo Estivesse dentro Do Cobra Bastion Depois de um tempo Aparece o cubo Unido E ele desaparece E cara Isso deixou Todo mundo desesperado Eu fussei Esse lugar aí De ponta cabeça Inclusive Acho que eu morri Uma vez aí Porque os bichos São super fortes E eu morri Caçando Tentando procurar O que eu podia fazer Dentro desse lugar Para desvendar Como juntar o cubo Porque a gente já sabe Nessa altura do campeonato Que o cubo Junto Ele tem poderes incríveis Esse cubo vai te dar Poder e blá 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 Mas a gente não sabe Como juntar As duas partes do cubo Aí Eu cheguei a uma conclusão De que Não é que a Scarlett Manda as mensagens Para você Porque acontece Alguma coisa lá O negócio É que a Scarlett Manda essas mensagens Para você E investigando A vida da Scarlett Você descobre Sobre o Galten E descobrindo Sobre o Galten Você acaba encontrando A peça pequena do cubo Então é o contrário Não é que você Encontre a peça pequena E depois ela vai ensinar A juntar alguma coisa É justamente o inverso Então a gente ficou Sem pistas Até o momento Que a Cipsoft Fez uma publicação Alguns dias atrás Tinha uma combinação De palavras em Dippling E tinha uma combinação De zeros e uns E um pouco de texto Em linguagem 469 A linguagem 469 Ninguém sabia o que significa A linguagem binária Estava dizendo Essas não são as palavras Que você procura E na linguagem Dippling Dizia para a gente Procurar no fundo do mar E aí foi que a gente Soube que existia Uma continuação Da quest no jogo Esse SQM Que eu pisei Que me trouxe Para essa próxima sala Aqui dentro De Grey Island Ela não existia Até o dia Que a Cipsoft Fez essa atualização Dizendo para a gente Procurar no fundo do mar E aí foi A segunda vez Que eu tive Uma participação Maior nessa quest E foi Acho que a parte Mais legal De todas Da quest até agora Então quando você Chega nessa sala Você descobre um livro E nesse livro Tem descrição Sobre as descobertas Deles Capítulos Sobre os métodos De pesquisa E tudo mais Fala sobre os lugares Que eles encontraram Fala também sobre O personagem aqui Que escreveu Ser um colecionador E você acaba Encontrando Nesta sala Primeiro uma palavra Em Dippling Que diz para você Esconder o que você sabe E tem mais Essas duas máquinas Que estão aqui em cima E que vão servir Para a gente prosseguir Na quest Eu peguei aqui Essa pá Que estava no chão Não tem nada Escrito no quadro Tem essa Essa bolinha de energia Ali embaixo Que serve para você Entrar e sair da sala E tem finalmente Essa máquina Que vai combinar O cubo pequeno Está vendo ali Na máquina O cubo pequeno O cubo grande E a sua bússola E aí você coloca Tudo na máquina E cara Nessa hora Nossa Você monta O cubo supremo E aí cara A live tinha mil E poucas pessoas assistindo Estava todo mundo maluco Para descobrir O que tinha aí dentro Essa foi a última etapa Da quest Que a gente Te desvendou Então Você tem o cubo Na mão Ele diz que é um cubo Que ele é um cubo preto E supremo Antes era Ele é preto E está faltando uma parte Aí agora está Ele é preto E essa é a parte que falta Por fim E esse cubo Ele te transporta Para outra dimensão Ao usar o cubo Você é teletransportado Para esse lugar aqui E já tem quatro bichos Tirripando a orelha Ali Eles batem bem E se você conseguir Tancar eles Por dez segundos Você vai parar Dentro da primeira sala De uma sequência enorme De quebra-cabeças Que vai ser o desfecho Da quest Até agora Uma coisa super importante Sobre o cubo aqui É que ele te transporta Para essa dimensão E aí Eu acho que daqui A gente precisa detalhar Bastante As etapas da quest Porque fica super legal Então aqui Essa nota na parede Fala que Ela está um pouco Ilegível E você se pergunta Quem colocou isso aqui Não fui eu Será que tem outras notas aqui Será que tem uma nota Em cada sala Ele fala que tem Várias coisas rabiscadas Tem vários itens Que a gente vai conseguir Nessa sala aqui Que são úteis Para a gente prosseguir Esse livro Cara Ele é muito legal Porque ele diz Que essa sala Ela é escura Mas dá para enxergar Ao mesmo tempo O cara não consegue respirar Que ele começa A ficar desesperado Que ele precisa tentar Se concentrar A porta é tentadora Mas ele não vai sucumbir A passar pela porta Porque ele sabe Qual vai ser o destino dele E aí ele tem a brilhante ideia De se amarrar na parede Para não correr o risco De cair na tentação E passar daquela porta Agora você pode ver Que ele está sem cabeça O crânio dele está jogado Aqui desse lado da sala Triste isso Mas você já sabe Que fim que aconteceu com ele Por se amarrar ali Já percebemos Que não é uma boa ideia Dentro do baú Não tem nada Aliás tem umas comidinhas Ali diárias Inclusive tem um respawn diário De barra de chocolate Que em alguns servidores É mais cara Tem também os óculos De novo Tem um balde vazio Talvez ele seja importante No futuro Eu resolvi pegar Quando eu vou Fazer alguma quest Alguma coisa assim Eu pareço um catador de lixo Eu vou pegando tudo Colocando na minha mochila Com cap infinita Ali de paladino E vou carregando Se eu usar Usei Se eu não usar Fica de recordação Dentro dessa pilha de lixo Tem uma placa de madeira E essa placa de madeira Vai ser útil E aqui tem um violãozinho Que a gente pega no baú Que também pode ser útil Para a gente no caminho E aí vamos começar A fazer os puzzles aqui Inclusive dentro da caveira Você encontra a corda Que ele usou Para se amarrar Você pode pegar ela com você E essas marcas na parede Elas servem para te tirar do cubo Se você clicar nelas Você é expulso Dessa dimensão do cubo Onde você está E aí começa O quebra-cabeças Que a gente tanto gosta Quem gosta dessa quest É que gosta de quebra-cabeça Então ao pisar na frente da parede Ela abre E aí na primeira sala Tem uma dica dizendo Aperte o botão correto Aqui é uma brincadeira Com a palavra right E você tem que apertar Na verdade o botão da direita Se você apertar outro Você é jogado numa sala Com três, quatro Daqueles bichos lá E tem que ficar apanhando deles Esperando a sua volta Na segunda sala Não dá para passar E ele fala para você Que a grama do vizinho É sempre mais verde E se você colocar madeira no chão Você consegue passar Nessa sala Está escrito Que não tem quase nada Na sala E eu fiquei horas aqui Tentando descobrir Quase nada Então entre eles E se você reconectar Esses pontos aqui Da maneira correta Você acaba ligando energia De uma sala para outra E ela se abre Nesta próxima sala Tem três dessas criaturas E você pode perceber Eles são cegos Você vai ver que eles Não tem olhos Essas criaturas Eles escutam muito bem Mas eles não tem olhos Já fica claro isso Na primeira sala O NPC fala que é tudo escuro Que não dá para enxergar nada E você percebe Que isso é verdade Uma coisa interessante sobre eles É que eles são muito fortes Eles se curam De 2 em 2K E se você não bater muito neles É impossível matar esses bichos Mas se você usar Um instrumento musical Neles Que é o violãozinho Ou aquela trompetinha Que você achou Isso fere o ouvido deles Porque assim como Aquelas criaturas Que vivem no subsolo Eles tem o ouvido Muito sensível Para detectar qualquer movimento E tal E é assim que eles te veem Dentro da sala Para que essas criaturas servem Você precisa matar Essas criaturas O suficiente Para conseguir pegar O drop deles Eles vão dropar Pérolas Como essa que eu estou mostrando Aqui E essas pedrinhas Essas bolinhas de gude Aqui Cada uma tem um número Diferente E uma cor diferente Então você vai ter que conseguir Toda a coleção De bolinha de gude Que eles dropam Matando eles assim São 9 diferentes Eu levei algumas horas Para conseguir a última É bem difícil De dropar Essa número 9 Mas elas não vão ser usadas Agora Então você pode ir Até o final da quest Depois voltar aqui Para pegar isso com o time Ou com alguns amigos Você só vai precisar Delas no final Essa sala aqui é simples Você mexe o piso ali E passa Essa também é bem óbvia Não tem muita opção Do que fazer nela Essa aqui Mesma coisa É mais uma dessas salas bobas Que eles colocaram Só para preencher o caminho Essa também E nessa sala Tem uma nota dizendo Não tem nada Para fazer aqui E aí você entra E se você der Mais do que 4 passos Se você andar rápido Se você estacar Se você der um passo Para cima Ou tentar pegar aquele item Você é teleportado de volta Para o começo Ou para uma sala Cheia de bicho Que vai te espancar Então nessa sala A coisa mais difícil Para uma pessoa curiosa Fazer é nada E você tem que fazer Justamente isso Você tem que ficar parado E esperar um tempo Para passar Meu amigo O que eu fui quicado Dessa sala Foram inúmeras tentativas Bom Aqui ele fala Para você usar corda No lugar da corda Ele fala que é uma Para você usar corda Ele fala que é um Roe play game É um jogo de usar corda Na verdade Ele faz uma brincadeira Com role play Nessa sala Tem uma nota incrível Falando Que tal só apertar um botão Para passar para a próxima sala É importante olhar Essa sala do lado aqui Porque a gente vai precisar Fazer o reflexo dela Na sala de baixo depois Aqui ele fala para você Que você precisa resolver o bug Na sala com a giant spider Ou seja Você tem que matar o bug Sem matar a giant spider Uma brincadeira Sobre resolver bugs E nessa próxima sala aqui Ele fala sobre O reflexo da sala de cima E você precisa replicar Exatamente O reflexo da sala de cima O problema é que se você não viu ela antes Fica difícil você pensar Como é que são os outros pontos Ali da sala Quando você acerta Ela reseta E você pode passar para a próxima Nessa aqui Está óbvio O que tem que fazer É só uma opção de coisa Para clicar E na sala de cima Tem uma brincadeira também Um trocadilho Que fala Como quebrar o gelo Numa festa E no Tibia A gente quebra gelo Com uma picareta Então você vai lá E bate a picareta no gelo E finalmente você usou uma picareta Para alguma coisa no jogo Finalmente descobrimos O mistério da picareta Chupa essa Está aí Essa sala é óbvia E essa aqui É menos óbvia Você tem que prestar atenção Que a bolinha É apertar tudo para baixo O outro é deixar reto E o outro é deixar para cima Que quando você fizer Essa sequência De evolução Ela aparece Nessa sala Ele fala para você Treasure the moment of your escape Ou seja Aprecie o momento Da sua fuga E aqui A verdade é que você tem que Bater a pá no chão Em alguns lugares da sala Você tem que ficar tentando Acertar o lugar certo aqui Cada vez que você entra Num lugar diferente A porta abre Geralmente você escapa Cavando o buraco ali Para escapar para algum lugar Essa não tem pista nenhuma As salas de cima Também não tem pista nenhuma Basta mexer aqui A sequência no chão Que ela já abre a porta E nessa sala Ele fala para você Cinco para baixo Três prontos E um para cima É só fazer exatamente isso Que a sala abre E aqui meu amigo Aqui o negócio ficou legal Pise no portal O negócio é que Se você pisar no portal Você é quicado Então a gente tentou isso Mil vezes Até eu perceber Que esses basings Eles acendem Presta atenção neles Isso não é o normal Do basing Ficar acendendo e apagando Eu falei Tá Então eu vou esperar Os dois acenderem Ao mesmo tempo Mas até aí Todo mundo conseguiu fazer Agora Esta sala Foi o auge Ali Das descobertas Nessa etapa De puzzles Que a gente teve Que enfrentar Porque esta sala É exatamente Olha só Na parede está escrito Algumas ações Parecem não ter reação Mas as dimensões Mas as dimensões Se mudam Se mexem E os mundos Se alinham Com a mesma certeza Que ondas São formadas Quando você joga Uma pedra no mar Aí meu amigo Pôs poema no meio Aí o negócio Fica complicado Primeira coisa importante Esse lugar É o mesmo lugar Daquele print Com spoiler Da quest de 2012 Lá Do update de 2012 Depois Não dá pra passar Esse portal De jeito nenhum A gente passou A madrugada inteira E levou umas 24 horas Pra gente descobrir Como é que passava disso Queria mandar um abraço Bem grande Pra galera da guild Lá Porque todo mundo Se esforçou muito Qual que é o nome da guild? A nossa guild Chamava Valhalla E o nosso líder da guild O Tofas Que é o cara Que fez o primeiro boss Comigo Ele foi o primeiro Cara a passar pra cá E ninguém sabia Como ele passou Absolutamente ninguém Nem ele Ele só sabia Que ele conseguia passar E todo mundo Era quicado O que a gente descobriu No dia seguinte É que Enquanto a gente Tava testando teorias E a gente sabia Que tinha alguma coisa Com aquele piso Porque ele era o único SQM diferente Entre aqui e Venor Um dos caras Que tava assistindo a live Jogou água Naquele mesmo piso Na cidade de Venor E quando ele jogou água A água estava no chão E no momento Que a água estava no chão O Tofas passou do portal E quando ele pisou Nesse SQM Quebrado Dessa dimensão Ele afetou a água Que tava na outra dimensão Lá na cidade de Venor De verdade E foi teleportado Pra próxima sala Por isso ele passou E ninguém sabia o que fazer Aí ele ganhou acesso Pra ficar passando sempre Exato Exatamente Aí no dia seguinte Depois de tentar Todo tipo de coisa Combinação da luz do poste Vim de noite Vim de dia Vim no horário certo A gente tentou de tudo A gente finalmente Falou com o cara Que tava lá ajudando a gente Ele falou Pô, mas eu joguei água Naquele lugar E a gente falou Pera Vamos tentar pôr água lá E passar de novo Quando a gente fez isso Funcionou Então pra passar Dessa parte de Venor Você precisa Vir até aqui Não conseguir passar Sair de dentro do cubo Você pode usar o cubo Ou pode usar as marquinhas Na parede pra sair Ir até a cidade de Venor Jogar água no chão Voltar pra cá E passar na sala Só que a água Tem que tá lá no chão Então Como você tem um cooldown De duas horas Aqui dentro Depois que você sai Você tem que esperar Duas horas pra voltar Pra dentro do cubo Que é esse lugar Onde a gente tá Aqui Esse quebra-cabeça Aqui Esse puzzle Você basicamente Pode fazer de duas maneiras Ou você sai E espera Aí pede pra um amigo Jogar água Ou você sai Espera Você mesmo Joga água Depois de umas horas E volta aqui pra dentro Correndo Passa tudo correndo E tenta pular Dentro dos portais de novo Cara Deu um trabalho Desgraçado Pra gente descobrir isso Mas foi absolutamente Recompensador A gente descobriu Como é que fazia Pra passar E foi super legal É Agora Depois que você conseguiu Colocar água lá E passar E tudo mais Vem a próxima pista Que é nessa sala Dos diplins Aqui Tá falando na parede ali Geo watches over us Ou seja O geo tá nos observando O que você precisa falar Pra poder passar daí É a mesma palavra Só que em linguagem diplin E essa até que foi fácil De desvendar Porque eu fui lá Catei o livro E traduzi Geo watches over us E aí funcionou Deu pra passar E nesse momento Da descoberta Eu tava na sala de lá Ajudando ele a passar aqui E desesperado Quando você fala A frase certa Você é teleportado Pra essa próxima sala Que tem um símbolo Ali em cima E não tem mais Nenhuma outra pista Tá vendo Tem um espelho aqui Que não dá pra passar E tal Um monte de botão Só Tem um monte de botão Pra você apertar Acho que eu quis mostrar O texto Olha só Esse é o texto Que você fala Pra passar de uma sala Pra outra Nessa sala de cima Os botões Tem milhares de combinações Com esses 25 botões E aqui fala Que o Thunderbolt Representa o Zafro Que é o destruidor Um dos deuses tibianos O deus da destruição Aí fica um pouco Mais fácil Você tentar reproduzir O símbolo dele Que tá na parede Dentro disso aqui Você começa a clicar Os botões aqui Pra deixar o símbolo dele Visível Tá vendo? Sim Faz sentido O que eu fiz aqui Foi deixar o símbolo dele Destacado E não funcionou Tem na verdade Que apertar os botões Pra formar o símbolo dele Apertando os botões E não deixar pra cima Tá? Aquela sala da direita Tá escrito Força nos números Mas não tem pista nenhuma Aqui você tem que conectar os pontos Assim como a gente já fez antes E nessa sala Nessa próxima sala Tá escrito Tesoura Corta Papel Tem essa Tem a tesoura E tem o papel Então ficou fácil Você aperta a tesoura Aperta o papel E não acontece absolutamente nada Aqui A pegadinha É que Tem uma nota falando Você checou todas as pistas E aí você olha a grama E a grama tá cortada Então Tesoura Aí corta É a grama cortada E depois papel Aí você consegue passar E aqui a gente chega Na penúltima sala Dessa brincadeira toda Onde a gente vai encontrar Alguns papéis A gente vai encontrar também Uma bolinha de teleporte Daquelas ali em cima Aqui ele fala Sobre a coleção Dessas marbles Dessas bolinhas de vidro Dessas bolinhas de gude Que ele tem E aqui começa A ticar na tua cabeça Que você precisa Juntar essas pedrinhas Aí ele fala Sou um colecionador ávido Desde a minha infância Mas eu tô com medo De ter perdido As minhas Marbles As minhas bolinhas de gude Você só consegue Passar dessa sala Onde a gente tá Pra próxima sala Se você juntou as nove Ai caramba Exato Então Na última sala Você vai ter a pista Que precisa juntar Aí você junta tudo E volta pra poder passar E é engraçado Quando você entra na sala Ele já fala Que você é um colecionador Assim como ele Você vai ver na sala Algumas coisas importantes Assim que a gente entra Que a gente tava fazendo aqui Ou você separa as pessoas Do time corretamente Na sala Pra que elas virem As alavancas no chão Pra conectar a sala inteira E quando a sala inteira Tiver conectada O EK que tá ali Puxa aquela válvula Que tem perto do cano ali E quando ele faz isso Um jogador da sala É teletransportado Pra fora da sala Pra alguns puzzles adicionais Os puzzles são super simples Entre esses puzzles adicionais Tem um que você precisa Não fazer nada Tem outro que você precisa Apertar os botões Numa ordem certa Tem outro que você tem Que fazer um X Assim apertando os botões Só isso Se a pessoa que foi Teletransportada pra fora Acertar o puzzle Ela causa 5k de dano no boss E aí acelera bastante O processo pra matar o boss E a sala vai ficando Cada vez Mais Elaborada Tem uma hora Que fica douradinho E tal E aí cada vez Que você acerta A sala vai ficando Mais dourada E mais dourada Com esses pontinhos Se você errar Ela reseta Que é o que a gente fez Nessa gravação A gente errou bastante Agora tem uma coisa Importante sobre esse boss Ele é diário Então é muito estranho Ser um boss diário A recompensa dele Uma vez só Que você pega A gente não sabe até hoje O porquê que você pode Matar ele todos os dias A gente imagina Que se você fizer esse boss De alguma maneira certa Que a gente talvez Não tenha conseguido fazer Até hoje Talvez ter alguma Recompensa diferente Mas por enquanto Todo mundo que matou ele Só conseguiu pegar A mesma recompensa E só a primeira vez Eu acho que o mais importante De tudo aqui É que a gente enfrenta Esse boss Bate bastante nele Faz os puzzles Teleporta os jogadores E tudo mais O mais legal de tudo Não é nem A luta contra o boss Porque essa é uma luta Que dependendo do nível Que você tiver Ela não tem muita emoção Olha só Eu fui teleportado aí Você tem que apertar Os dois botões E apertar o triângulo Que tá na parede Olha lá O boss toma um dano Grande Tá vendo Ele toma 5k de dano Isso acelera bastante O processo pra matar ele Se não fizer os puzzles Cara Pode pôr um time De level 500 Aí Que se não Não tem dano suficiente Tá E ele não dá muito dano No time aí também Né Só no EK O EK apanha que nem Os cachorros ali As vezes Porque ele tá perto Lá em cima Nos outros jogadores Nem tanto E se você Não fizer A estratégia de conectar A sala Ele começa a aparecer Uns fantasmas Na sala também E ele fica um pouco Mais difícil de matar E nessa sala É que você tem que montar Um X Tá vendo Você faz o X Na sala Rápido E aperta o triângulo Pra voltar pra sala principal Pronto Nesse momento Como a gente explodiu O último dano Que tinha pra dar nele Foi todo mundo Teleportado Pra essa sala Onde tá escrito Play de Strider E tem dois baús Então depois da explosão final Você é levado Pra sala Com as recompensas O boss Com quem você acabou De lutar Ainda está na sala E se você Falar com ele Se você mandar um Oi pra ele Vai começar Na minha opinião Que é o melhor diálogo De toda a história Do Tibia Ele corre dessa forma Então o jogador Diz oi Nesse caso Eu disse oi pra ele E o Play de Strider Responde Veja Tudo isso está se repetindo Você tá satisfeito? Tudo saiu como você esperava? Não? O que quer que você diga Esse é o ponto sem volta? Pra mim Pelo menos Eu posso dizer o que você quer ouvir É claro Ou eu posso simplesmente Continuar como eu achar adequado Alguma objeção? E eu respondo Não pra ele E ele continua Como se eu fosse realmente Te oferecer alguma opção As coisas são como são E não tem Nada mais Que você possa fazer aqui De qualquer maneira Eu tentei Fazer você parar Eu coloquei no seu caminho Todos os obstáculos Que eu pude imaginar Mas você ficou satisfeito? Não Claro que não Uma sede insaciável por O que você busca? Conhecimento? Segredos? Ou você é um desses que só quer saber Quem ou o que está por trás disso tudo? E eu respondi pra ele Não E ele continua Novamente a sua opinião Não tem peso entre as coisas Que agora colocamos em movimento Juntos Eu e você Por respeito ao seu esforço Irei entretanto continuar Você não está muito atrasado Nem muito cedo E certamente não está na hora certa Você faz parte disso Assim como eu E enquanto eu fazia questão De colocar o nariz Onde não deveria Você assim como eu Também realizou tudo Que lhe foi pedido Falo com você exatamente No momento em que você Deveria ouvir Mais ou menos A certa altura Eu percebi que Fazer com que você Fizesse certas coisas Em uma certa ordem Exigia nada Além de paciência Eu nem precisava De uma senha secreta Você no entanto fez Você estava procurando Por senhas Códigos Significados ocultos Como se a sua vida Dependesse disso Então finalmente Aqui está você Em um dos meus próprios mundos No meu território Quebrando as minhas regras Você simplesmente Não conseguiria parar Não é? E aí eu respondo pra ele Sim E ele continua Bom De alguma forma Você está aqui E acabou com a minha existência física De todas as dimensões As quais você ganhou acesso No entanto Ao fazer isso Você também me ajudou A me materializar De uma forma Completamente diferente E fora desses limites Eu continuo existindo Simplesmente existo Como o Plane Strider Estava sempre conectado Aos planos Aos mundos Até agora Inúmeras histórias Foram contadas Imagens foram feitas Discussões foram travadas Eu existo E não tem nada Que você possa fazer a respeito Pode? Realmente não tem Então eu digo pra ele Que não E aí ele continua Claro E o próprio Plane Strider É claro que agora Mais do que apenas um indivíduo Ou mesmo um único ser É uma ideia É uma metáfora E por trás de todos os quebra-cabeças Os desafios Os enigmas criptográficos Você já imaginou Quem ou realmente o que Está por trás de tudo isso O que realmente escondeu Esses segredos em primeiro lugar Então pergunte a si mesmo O que criou esse mundo O que realmente criou esse mundo Sim Você sabe disso Você sabia o tempo todo Nós dois sabemos A única diferença É que eu faço isso Porque esse é o meu destino Não haverá respostas satisfatórias aqui Simplesmente não seria possível Mas você também sabe disso Se você for honesto consigo mesmo Você já até previu isso Não é verdade? E aí eu respondo pra ele Com lágrima no olho Sim E ele continua E diz Quanto ao seu próprio destino Eu presumo que esse mundo Tenha outros planos pra você O destino não existe Mas algumas coisas Foram planejadas pra você Bem antes De você se deparar com elas Haverá outros caminhos Pra você seguir E é sua tarefa Tentar e ter sucesso Nossos caminhos finalmente se cruzam E o nosso tempo juntos Chegou ao fim Pra você A minha parte termina aqui Eu não posso mais prever O seu destino Da mesma forma que eu fazia no passado A sua resiliência realmente conquistou o meu respeito No entanto E assim As minhas últimas palavras pra você Que sem dúvida Serão repetidas incontáveis vezes no futuro Junto com todo o resto Que o Planetschrider disse e fez São Eu estou feliz que você exista Observador de planos Ah mano Fala pra mim se você já ouviu um diálogo melhor que esse no jogo Eu não ouvi Esse item que eu coloquei na backpack aqui É uma das duas recompensas Que é esse monolito dos planos É basicamente um pintão brilhante que você põe na tua casa Beleza Ele vai ficar ali Né O cubo Você pode pôr no chão da casa também E pode usar ele pra descansar dentro dele Pra treinar Tá vendo É uma coisa curiosa que você só pode treinar uma vez a cada dois dias dentro desse cubo Eu não sei se o treinamento lá é mais rápido ou não Mas quando você entra nele ele fica pequenininho assim Flutuando e diz que tem alguém dentro E esse monolito tem duas coisas A primeira é que ele tem umas marquinhas em volta Que a gente já percebe que pode ser código E diz que tá escrito Plane Strider E ele fica piscando essas luzes Tá vendo Ele fica sozinho piscando Não sou eu que tô clicando nem nada Ele pisca rápido e devagar Rápido e devagar E ele vai piscando aí por um bom tempo Depois que Se você deixar ele desligado Por dois minutos Ele começa a piscar E se você tiver muita paciência Mas muita paciência Você vai descobrir que ele pisca três palavras diferentes Como é que você faz isso? Grava ele piscando Converte a piscada rápida em zero E a piscada lenta em um Troca tudo pra zero e um E no final você vai descobrir que ele fala três palavras A primeira palavra é Galten Que é aquele cara que morreu A segunda palavra é Bastesh A deusa né Que fica nos mares lá Excluidona E a terceira palavra é Aerith Tipo um monolito Só que no ar Não sei qual que é a tradução dessa palavra Depois que eu coloquei o item na casa Que eu já tava né Aquela sensação de Vou pegar o cigarrinho aqui depois Assim sabe De terminar a quest E pensando que não tinha mais nada pra resolver A gente descobriu que tinha essa mensagem Piscando nesse item E agora A gente tá aqui sonhando Talvez tenha algum futuro pra essa quest Eu já tô muito satisfeito com ela até agora Mas se ela continuar Eu vou ficar mais feliz ainda Se tiver alguma coisa no futuro Eu acho que de mensagem legal que essa quest deixa pra gente É que A atenção nos detalhes em volta de você Às vezes pode te levar a fazer coisas E descobrir coisas que as pessoas não perceberam Porque pisaram em cima das pistas que o jogo deixa pra gente Pros jogadores eu acho que a minha mensagem é Se você gosta de mistérios Se você gosta de descobrir coisas Desvendar quests Eu acho que o caminho é Conversa com quem tiver no seu caminho Olhe em volta sempre Tenta não se deixar atrapalhar pelas pistas Que a opinião das pessoas acabou criando Pros jogadores que participaram dessa quest São muitos cara São muitos Sozinho eu teria conseguido Sei lá Nada O meu papel Na descoberta dessa quest É pequeno Participei em um pedacinho no meio E um pedacinho no final dessa história Mas eu acho que a gente tem que Mandar agradecimento aqui Pra toda a comunidade Que se reuniu Conversou no fórum Botou pista Falava tudo que descobria Conversava Se juntava Pra tentar desvendar esse mistério Acho que esses são os caras Que a gente tem que agradecer E é claro Agradecer Ao Julião Aqui Que abriu espaço Aqui no canal Pra gente falar de quest Que é uma coisa Que nem sempre É a coisa que os jogadores Mais gostam Que me deixou contar Essa história Pra vocês aqui E que é Inspiração pra gente Aí desde que A gente ia dormir Nas lan houses Pra jogar Não é verdade? É isso senhores Muito obrigado Eu espero que vocês Tenham se inspirado Por essa história E que não deixem de procurar Coisas pelo jogo E se eu tiver um recado Pra deixar pra vocês aqui É que vocês levem sempre Uma pá e uma corda Consigo É isso aí Fui